Atenção, obra da autoria de José Manuel dos Santos, foi apresentada durante uma iniciativa promovida pelo Politécnico de Viseu, na Escola Secundária Viriato. Os acordes de viola de uma talentosa aluna introduziram a sessão. Na biblioteca da escola, o seu diretor, professor Pedro Ribeiro, deu as boas-vindas aos participantes, salientando a relação próxima entre a Viriato e o IPV. Concluiu a sua intervenção saudando a iniciativa que, na sua opinião, serve para quebrar barreiras entre os ensinos secundário e superior. Para o presidente do Politécnico de Viseu, a escolha do local para a apresentação, na cidade da obra agora editada, é justificada pela maior admiração que nutre pela escola. Para o professor João Monei Paiva, a secundária Viriato tem uma dinâmica inclusiva e holística e é uma porta aberta para o mundo. Referindo-se à temática do livro, o professor e investigador João Luís Oliva realçou que a atenção é a procura do Cairos, o tempo certo, supremo e qualitativo, e desempenha um papel fundamental no processo criativo. Qual o preço da nossa atenção? Questionado o Centro de Politécnico de Viseu, Liliana Castilho, numa intervenção centrada na economia da atenção, entendida esta como produto ou negócio. Disputada pelo marketing, pela publicidade e multimédia, a atenção é também uma escolha e uma afirmação de liberdade. A participação ativa da audiência foi uma das notas dominantes da sessão. Como notou José Manuel dos Santos, damos atenção àquilo que pretendemos valorizar e valorizamos aquilo a que aprendemos a dar atenção. Obrigado. Obrigado.